Sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social faz novo adiamento. Na manhã desta quarta-feira, 29 de julho, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicaram uma nova portaria conjunta, fazendo mais um adiamento e prorrogação. O INSS também divulgou uma nota oficial, a portaria número 36, a dia do dia 3 de agosto, para o dia 24 de agosto, o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Sendo assim, segundo o INSS, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 21 de agosto e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Nota importante do INSS. Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial com seis horas contínuas e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos, meio INSS e central 135. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios. A reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades de cada uma das 1.525 agências da Previdência Social no país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido. O INSS irá disponibilizar um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das agências da Previdência Social, os serviços oferecidos e o horário de funcionamento. Todas as medidas tomadas para garantir o direito dos cidadãos durante a pandemia da Covid-19, incluindo a simplificação dos procedimentos, a dispensa de exigências e a oferta de serviços por meio de canais remotos, continuarão valendo, mesmo após a retomada do atendimento presencial. INSS faz novo adiamento sobre a reabertura das agências. A portaria de número 36, a dia do dia 3 de agosto, para o dia 24 de agosto, o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. Muito obrigado a todos.